Medo. Esse é um assunto sempre presente quando a gente fala de ansiedade, né? Até porque ansiedade, medo e insegurança são coisas que estão diretamente relacionadas, né? E medo, inclusive, é um das principais queixas de algumas pessoas quando a gente tá falando dos sintomas ansiosos. Mas, pra falar de medo, a gente precisa pensar na diferença entre sentimento e emoção. Medo pode ser emoção e pode ser sentimento, né? A gente vai fazer essa diferenciação porque poucas coisas podem ser essas duas coisas, né? Emoção, quando a gente fala de emoção, a gente tá falando de uma alteração física e que acontece automaticamente e até inconscientemente, tá? Independente de você dar o comando ou não. Por exemplo, se você visualiza uma, sei lá, um leão, todo mundo vai ter medo de leão, né? Então, se você visualiza um leão, em menos de um segundo, seu corpo começa a gerar uma cascata de reações hormonais e neurotransmissores. Você começa a ser encharcada de adrenalina, de cortisol, que é o hormônio do estresse. O rosto fica branco, né? Porque o seu corpo começa a mandar sangue apenas para as regiões que ele considera vital, que é correr naquele momento, né? Não tem como você raciocinar se vai correr ou não, se você se depara com um leão, né? E começa a ficar branco o rosto, manda sangue para as pernas. O que tem no intestino? O intestino para o peristaltismo, né? Que é o movimento involuntário que o intestino faz para poder empurrar o alimento para baixo até sair. E se o intestino está cheio, você realmente libera tudo que está ali, que é por isso a origem da expressão me borrei de medo, né? E se tiver com a bexiga cheia, você faz xixi na roupa também, porque tudo se libera. Tudo isso é automático e uma cascata de reações acontecem e sem você sequer perceber ou comandar, melhor dizendo. Isso é emoção. Emoção é automática, tem reação física, né? Você não tem como controlar. Sentimento é diferente. Sentimento tem a ver com a consciência parcial da emoção. Tem a ver com a consciência adquirida por experiências anteriores em que você viveu ou aquelas situações emocionais. E aí o sentimento vem já recheado de experiências e também recheado de interpretações. E aí por que eu falei que para falar de medo a gente tinha que pensar nessas duas coisas? Porque existe o medo decorrente da reação biológica. Então quando você está falando do medo de uma pessoa que está constantemente com medo, a gente está falando de uma atividade da amígdala cerebral aumentada. A amígdala cerebral, para formar a emoção medo, ela entra em contato com diversas estruturas do cérebro, diversas, incluindo hipocampo e hipotálamo. E nesse contato com essas estruturas, quando ela se depara com a coisa que vai com o objeto de medo, ela começa a preparar a reação para que a proteção aconteça. E dentro dessa proteção, ela também traz a memória emocional, dentro desse circuito, do medo. Por isso, que alguém que já teve uma crise de pânico, por exemplo, ela consegue, em qualquer suposta reação do corpo, ou uma sudorese de mão, ou uma alteração da frequência cardíaca, ou qualquer mudança corporal, que o cérebro entenda como uma memória da crise anterior, ela já acha que vai ter uma nova. Porque a amígdala, ela está ligada a todos os circuitos sensoriais, ou seja, de percepção. E pode ser de percepção corporal ou de percepção do ambiente. Entende? Por isso que alguém que já teve uma crise anterior de pânico, pode estar o tempo todo com medo e até ter crise. E aí entra o medo-sentimento e o medo-emoção. O sentimento de medo, que é a consciência de que se ela tiver aquela reação de novo, pode ser muito ruim, ela não quer sentir aquela sensação novamente, fica o tempo todo presente. E quando tem a reação de fato, vem um medo completamente irracional até. E por isso, quando a crise acontece, esse medo que é uma descarga de reações, não funciona alguém virar e dizer, calma, vai ficar tudo bem. Porque aquela amígdala hiperreativa, que é como a gente chama, hiperativada, ela tem uma hipervigilância, um excesso de atenção, um bloqueio para aquilo que é racional, aquilo que vai raciocinar. É como se a estrutura cerebral responsável por racionalizar aquilo que você está sentindo, ficasse completamente bloqueada. E o que comanda ali é se proteger, é correr para o pronto-socorro, porque acha que está morrendo do coração, é achar que está enlouquecendo, é buscar uma alternativa de proteção. Então, essa diferenciação é bem importante, porque a gente consegue falar de medo de duas formas. E dentro dessa hiperativação de amígdala, que aí entra uma reação biológica o tempo todo, é que a gente explica também um indivíduo que tem muita ansiedade, que está sofrendo, por exemplo, de transtorno de pânico, que é o que a gente está falando aqui, e não consegue dormir bem, porque ele está o tempo todo com a atenção aumentada. E também não consegue, pode acordar com crise, que independe do que ele viu. Pode estar assistindo TV, pode estar em casa lendo alguma coisa e de repente aquela reação acontecer. E aí, por que que isso acontece? Dentro desses circuitos, a gente também está tudo muito relacionado a neurotransmissores, como eu falei no início do vídeo, e neurotransmissores serotonina, noradrenalina e GABA, que é o nosso neurotransmissor de calma. A serotonina também está ligada ao GABA. E aí, quando a gente está falando de tudo isso, por que tudo isso acontece? A gente tem um desequilíbrio disso, por conta do excesso de estímulo que a gente tem na vida hoje em dia. A gente tem um aumento do estímulo cerebral por tudo o que acontece na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família. A gente tem um excesso de obrigações, a gente tem excesso de compromisso, a gente tem excesso de coisa para fazer o tempo todo fundamentado no medo de e se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não tiver atenção naquela rua e o carro ia me pegar? E se o trânsito parar? E se ficar engarrafado e chover? O que vai acontecer? Nós vivemos hoje num mundo muito cheio de incis e de incertezas e que a incapacidade nossa de controlar, porque a gente não tem a capacidade de controlar um coletivo, acaba nos fazendo ficar com muita ansiedade, uma hiperativação desses circuitos de proteção que a gente tem e que eram para ser ativados somente em uma situação de leão. Só que a gente tem muitos leões e muitas obrigações. E além dessas obrigações, pagamentos, dívidas de trabalho, etc., você também tem as memórias traumáticas, aquilo que se viveu, aquilo que já se tem como uma memória em você, como algo muito ruim. Pessoas que viveram situações muito traumáticas na infância, na adolescência, têm uma predisposição maior de desenvolver quadros de humor, especialmente quadros de ansiedade na vida adulta. Isso fala de predisposição, mas não quer dizer que o fato de você ter tido situações ruins na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, faz agora você alguém condenado a ter isso para sempre. Eu gosto de dizer isso, porque senão a pessoa diz assim, ah, então está explicado. Então quer dizer que eu nunca vou ficar bem, porque eu não consigo esquecer disso. Você não precisa esquecer de algo para você resolver algo dentro de você. Tudo isso pode ser tratado, pode ser ajustado. Muitas vezes você precisa de auxílio médico, você precisa de auxílio de um psicólogo, você precisa de auxílio de práticas que possam te deixar acalmar o seu sistema. nervoso central, que você fique mais tranquilo, como práticas meditativas, práticas corporais, situações de prazer que te relaxem. Tudo isso contribui para a melhora desses quadros, incluindo aquilo que você ingere. Por isso que eu falo muito aqui nos vídeos, nos posts, sobre diminuição do estímulo, que é o consumo de alimentos que equilibrem o seu corpo e que não te inflamem e que não te estimulem. Então, esse é o nosso vídeo sobre medo. Se você gostou desse vídeo, compartilha e marca as pessoas que você acha que isso pode ajudar. Se você perguntou sobre isso, está aí sua resposta. A gente pode conversar muito mais vezes sobre medo e expandir esse assunto, porque é um assunto muito vasto, um assunto muito interessante. e até porque medo é uma das coisas que tem movido muita gente, né? E nós vivemos numa sociedade que até o modelo de compra e da forma de fazer tudo dentro de um modelo capitalista também é movido pelo medo. Então, a gente pode conversar sobre isso em outros vídeos e ampliar esse assunto. Mas você que sofre de um quadro de pânico ou de transtornos de ansiedade e que o medo está o tempo todo presente e que você se sente o tempo todo instável, procure ajuda sim, porque isso tem jeito, dá para você viver uma vida com muito mais qualidade, mas precisa de outras coisas que muitas vezes esses estados chegam a um ponto que você não consegue sozinho, né? E aí, entra pedir ajuda e realmente fazer aquilo que tem que fazer. Tá bom? Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.